Oceano Oceano Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Estarei bem aqui Esperando por você O que quer que aconteça Ainda que machuque meu coração Estarei bem aqui Esperando por você Admiti Todo o tempo Que pensava Suportar de alguma forma Escuto risos Provo lágrimas Mas não posso estar Perto de você agora Não pode ver Querida Está me deixando louco Onde quer que eu vá O que é que faça Estarei bem aqui Esperando por você O que quer que aconteça Ainda que machuque meu coração Estarei bem aqui Esperando por você Desejo saber Como podemos sobreviver A este romance Mas no final Estando com você Correrei o risco Não pode ver Querida Que está me deixando louco Onde quer que vá O que quer que faça Estarei bem aqui Esperando por você O que quer que aconteça Ainda que machuque meu coração Estarei bem aqui Esperando por você Esperando por você Esperando por você O que quer que aconteça